O que acontece é o seguinte, a hipnose ela pode ajudar também, um dos pontos centrais para poder facilitar o aprendizado, é aliviar o cansaço e o estresse. Para você que está assistindo no YouTube, você pode deixar seus comentários, já começa seguindo o canal se você ainda não o faz e a partir daí nós vamos ter a possibilidade de interagir aqui. Assim nós aumentamos a possibilidade de que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. Com estresse, com cansaço, é muito fácil que você tenha, por exemplo, o branco na hora da prova. Mas o branco, principalmente, ele vem por conta da ansiedade. Está aí então um dos benefícios que a hipnose pode trazer. Ela pode trazer a sensação de relaxamento, tranquilidade e diminuição da ansiedade. Nesse processo de diminuição da ansiedade, que nós estamos buscando basicamente com a hipnose, é permitir que você evite certas condições que são naturais, fisiológicas, mas permitir que elas não se manifestem no momento mais crítico, que é justamente quando você quer fazer uso das suas capacidades cognitivas, do seu conhecimento, e que você quer então fazer associações, que nós vamos falar daqui a pouco, com elementos que você já conhece e elementos novos, para permitir que você tenha um novo aprendizado. e aí E aí Tchau.